Música Hoje eu sou meia maratonista com muito orgulho Dessas corridas lindas Onde a gente conhece o nosso Mato Grosso E eu fico pensando Cara, que oportunidade que eu tenho De chegar E eu vou chegar na linha de largada Daqui a pouco Isso meu coração acelera E isso tudo é gostoso, é maravilhoso Porque enche a gente de motivação Música 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 A fita Eu simplesmente saio E eu saio falando Agora é a minha superação Agora o negócio é comigo Música 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 Música